Para os católicos, a Semana Santa começou a partir do Domingo de Ramos e o Povo Fala de hoje mostra quais tradições as pessoas seguem nesse período. Qual tradição a senhora segue na Semana Santa? Eu sigo a procissão toda. Eu sigo a procissão, a Páscoa. Eu lavo a pés, que é muito importante. A procissão de Ramos igual teve ontem. Só, né? Três tradições, né? São três. Falei só duas. Acompanhar, gosto de vir à procissão, né? É muito importante isso, Deus na vida da gente, né? Eu sou católica, eu cumpro todos os ritos, né? As procissões, eu faço as procissões, eu faço as orações. Porque é um momento único de meditação, né? De você encontrar a paz, intensificar a paz. A senhora pode dar alguns exemplos aqui na cidade de Ouro Preto, de algumas procissões ou de ritos que a senhora participa? Eu participo de toda a Semana Santa. Atualmente eu participo de toda a Semana Santa. Mas não é só participar, sabe? A Semana Santa, pra mim, é muito importante. É algo que leva o meu espírito. Normalmente eu não sigo nenhuma tradição. Eu até fui criado em famílias católicas, mas... Atualmente eu sou espiritualista. Então, eu acredito que sim, religiões são muito importantes, as tradições são muito importantes. Tem que ser conservadas, mas... Eu não sigo nenhuma. Semana Santa, na verdade, os rituais aqui em Ouro Preto começam na sexta-feira de Carnaval com o Setenário das Dores. São as sete, a celebração das sete dores de Nossa Senhora. Aí eu costumo ir ao Setenário. Eu gosto muito da posição do encontro e também da procissão da sexta-feira da Paixão. E gosto de ver também a confecção dos tapetes, que não é uma parte religiosa, mas eu acho que é um ritual muito bonito que tem em Ouro Preto. Eu costumo seguir a sexta-feira da Paixão, a ação litúrgica, a procissão de ramos, a procissão da ressurreição também. Eu gosto muito de participar. E porque eu tenho uma devoção muito grande para o Sagrado Coração de Jesus. E a Semana Santa é a semana que a gente mais se volta para o catolicismo, para as orações e também as confissões, porque eu não deixo de confessar na Semana Santa também, não. E aí Obrigado.